Programa não recomendado para menores de 12 anos. Bom, pessoal, estamos chegando. Mais um Munch para vocês. O nosso Munch de hoje volta ao Iate Clube de Fortaleza, trazendo para vocês o lançamento de um dos maiores eventos do nosso estado do Ceará. O Viva La Carne, que acaba de chegar lá do Piauí de Terezina, com força total, trazendo os maiores chefes de cozinha do Brasil. Só para vocês não saírem do Munch. Está aí, Roberto Ravioli, do programa É de Casa, chegando aqui para trazer toda a sua experiência. E convidando você para no dia 24 de março estarem aqui participando desta grande festa da carne no nosso Brasil. Não saia do Munch. O Munch está especialíssimo para vocês. Munch. 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 Bom, pessoal, continuando com o nosso Monster de hoje, aqui no lançamento do Viva La Carne, estou aqui com o Ednardo Alencar, o grande idealizador desse projeto incrível que vocês estão curtindo no nosso Monster de hoje. Me conta em detalhes para quem está em casa, meu telespectador, como foi idealizar um projeto tão bacana nesses quatro anos, a partir de Teresina, lá no Piauí, e expandir agora, trazendo aqui para o Ceará. Ô Radar, primeiro eu queria parabenizar você pelo programa, o Mux é sucesso em todo o Nordeste, não só aqui na cidade de Fortaleza, e foi um acontecimento que há quatro anos atrás, eu comecei a fazer minhas especializações, quatro, cinco anos atrás, em São Paulo, onde eu fui fazendo justamente com esses chefes que hoje me acompanham nos festivais. E há quatro anos atrás a gente fez, eu, Roberto Ravioli, Rogério Debeti, a gente fez um evento para 400 pessoas. Foi sucesso de público, a crítica foi totalmente positiva, e o evento foi crescendo, graças a Deus, gradativamente, com o apoio dos parceiros, e foi crescendo cada ano. A segunda já foi com 800, a terceira, o ano passado, a gente teve mais de 1.200 pessoas. Então, assim, os parceiros, os grandes parceiros, tanto nacionais como regionais, e quiseram investir na marca, a gente está fazendo esse ano um tour pelo Nordeste. E começamos esse ano de 2019, a primeira capital do tour Nordeste vai ser Fortaleza, aqui no Ceará. Olha que incrível, agora tem um detalhe bacana, Ednardo, que as carnes têm um sabor diferenciado. E explica um pouquinho para quem está em casa, que virá aqui no Yacht Club dia 24 de março, degustar e saborear as melhores carnes no Viva La Carne. Explica como é que você prepara. Bom, a gente que já trabalha com essa parte da gastronomia, mais direcionada à carne, ao fogo, de chão, ao churrasco, não tem isso. O que vale é a técnica, ou como você prepara a carne, qual tipo de fogo, qual tipo de temperatura. Então, qualquer carne do gado, um bom gado, ela é sempre bem-vinda, e a gente consegue fazer, ela é sempre bem-feita. Esse ano, nós vamos estar aqui no Fortaleza com 20 estações de carne. Cada chefe com uma especialidade, cada um com uma técnica diferente de preparo, com um tipo de tempero. Nós vamos ter chefes que trazem um pouco da sua culinária coreana para cá, preparando churrasco com estilo de tempero coreano. Nós temos, por exemplo, o ravioli, que traz um pouco da cozinha italiana para dentro do churrasco. E assim vocês vão conseguir provar técnicas de preparo diferentes de cada chefe. Que bacana. E a Paula, que é também ao concurso, né? Ah, a Paula é uma especialista, tanto nessa área de defumação. A Paula prepara umas carnes, hoje ela está preparando aqui com a gente o brisket, que é o peito bovino, que é uma carne potencialmente já conhecida em todos os Estados Unidos, é a carne mais famosa americana. E hoje, Paulinha prepara isso aqui como qualquer outra churrascaria americana, ou você está comendo a dela igualzinho, não tem diferença. Paula Alabaque, olha, note isso aí, hein? Agora me fala, a proposta do teu projeto do Viva La Carne é percorrer o Norte e o Nordeste e o Brasil. Isso, isso. Nós estamos começando esse ano com o Tour Norte e o Nordeste. E o Viva La Carne, diferente de outros festivais que existem por aí, além de nós já temos essa tradição, já com esses quatro anos, uma marca do nosso evento é, nós sempre separamos estações, a gente pega a culinária de cada local, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós vamos ter cinco estações, somente com chefes, somente com chefes de Fortaleza, pega a culinária nordestina, que a gente vai incluir no nosso churrasco. Então a gente traz aquela culinária tradicional e leva ela para dentro do churrasco. Então aqui em Fortaleza, a gente valoriza justamente isso, valoriza a culinária de cada estado junto com o que a gente traz de fora. O melhor de tudo, no dia 24, vocês vão conferir aqui no Festival Viva La Carne de São Fortaleza. São oito horas de evento, onde você compra o seu ticket, o seu ticket dá direito a você consumir a bebida, a cerveja, a refrigerante, a consumir as carnes quantas vezes você quiser. Não se preocupe, não tem isso, nunca acabou. São quatro eventos, quatro anos fazendo eventos que a gente faz, o festival não acaba a carne em hora nenhuma, em momento nenhum, nem o serviço de OpenB, nem o serviço de OpenFood. É um serviço perfeito, eu aguardo todos vocês aqui no dia 24. Bom, pessoal, continuando com o nosso must aqui do Iate Clube de Fortaleza, trazendo para vocês esse lançamento de um grande encontro Viva La Carne, que chega do Piauí para cá, lá de Teresina. Eu estou aqui com a nossa grande e maior chefe de cozinha do Brasil e para o mundo, que é a Paula Labá, que é ela que tem feito um belo trabalho viajando esse Brasil inteiro, nas redes sociais, ela está bombada. Me conta como é para você poder estar aqui pela primeira vez, participando de um projeto tão interessante, e trazendo o Viva La Carne nessa junção de grandes talentos, de tanta criatividade para o povo. Para mim é uma alegria, sem tamanho, todo lugar que a gente vai no Brasil é uma alegria poder levar um pouco dessa cultura da carne, que é uma cultura que faz parte do brasileiro, mas durante muito tempo a gente teve dúvida se a nossa carne era boa ou não. E agora a gente está descobrindo que a nossa carne é uma das melhores do mundo. Então é muito bom, o programa chama must, mas o churrasco é um must. Então, o churrasco é um must, é um negócio que, meu, o fogo, o brilho do fogo, o movimento do fogo, o fogo tem vida. O churrasco é reunião de amigos. Às vezes você está fazendo churrasco, chega uma pessoa que você nem conhece, no final ele já é teu amigo de infância. Então eu acho que é isso, é uma coisa super familiar, acho que é um evento incrível, a gente já faz há algum tempo o de Piauí. E eu acho que, assim, é um presente para Fortaleza, é um presente para a gente estar aqui, estou super feliz. O lugar é maravilhoso, imagina, fazer um churrasco na beira desse marzão aqui em Fortaleza é privilégio, né? Está todo mundo invejando. Estou super feliz com isso. Bacana, Paula. Vamos falar um pouquinho de você, desse sucesso que você tem feito, da sua trajetória. A gente sabe que você está bombada, você tem um talento diferenciado, que se destaca no meio dos chefes de cozinha do nosso país. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Bom, eu sou, eu brinco, fiquei até arrepiada, eu brinco que eu sou, vou ser a eterna menina da fazenda. Eu nasci, fui criada numa fazenda no interior de São Paulo, então eu brinco que eu sou uma caipirona que moro em São Paulo. Eu sempre, faz 32 anos que eu trabalho com gastronomia, a minha mãe já era uma grande cozinheira e eu tenho um catering há 22 anos em São Paulo. Hoje em dia eu direcionei ele para o lado do churrasco, o Fire to Table. A gente vem trabalhando, dou muita consultoria. Eu fui encaminhando a minha, sem perceber, eu fui me despontando no universo dessa gastronomia brasileira, da carne, enfim, eu venho da alta gastronomia, a minha escola toda. Viajei já em um mundo, ano passado fui convidada, assim, para um evento que eu nunca nem imaginei, na Tasmânia, fui para a Tasmânia para fazer dois bois inteiros, 250 aves, a única convidada internacional do maior evento da Austrália. Então, assim, sem perceber e sem sair correndo atrás disso, graças a Deus eu tenho esse reconhecimento. Sou reconhecida no meio dos homens, né, o que é muito legal, eles brincam que eu sou a rainha da brasa. Então, assim, num universo tão masculino que é o churrasco, é um privilégio, é uma alegria muito grande para mim. Que bonito, né? História bacana. Olha, é a grande comandante, a grande rainha da gastronomia nacional, Paula Labate. Que bacana. Fala tua rede social para quem está em casa. Minha rede social, meu Instagram é o arroba ppmudolabaki, L-A-B-A-K-I, P-L-A-B-A-K-I. Bombado, né? Quantos seguidores? 41 mil. Olha aí. Parabéns para você, feliz de poder estar aqui ao seu lado, podendo bater um papo com você. Convido o pessoal para o dia 24 de março estar aqui no Yacht Club. Dia 24 de março não dá para perder, você tem que vir para cá, que você vai comer bem, música boa, gente legal, um ambiente familiar. Tudo open bar. Tudo open bar, dá para comer um pouquinho, para, come outro pouquinho, para, ouve música, bebe, é uma festa. Bacana demais, um beijo. Muito obrigada. Sucesso para você. Obrigada, obrigadão. Linda, você é o manjo. Obrigada. Não saia daí, voltamos já. Obrigada. 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 Obrigado.